Olá, este é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós continuaremos falando sobre o Conf700. No vídeo anterior, nós vimos a programação digital no Conf700. Neste vídeo, nós vamos ver a programação analógica. Mas antes de ver a programação analógica, eu vou fazer algumas correções na programação digital do vídeo passado, que passaram batido. Então, no nosso acionamento de bombas na rede 1, nós temos aqui dois erros. O primeiro é este contato de desliga a bomba 1 pelo supervisório. Como no nosso supervisório nós vamos usar só botões de pulso, principalmente botões de pulso, na verdade, esse contato deve ser normalmente fechado, porque quando nós enviarmos por um pulso um sinal aqui para essa entrada virtual, esse contato vai abrir e desligar a bomba. Então, devemos trocar aqui os contatos de desliga a bomba pelo supervisório para contatos normalmente fechados. Os contatos que fazem referência às botoeiras físicas, eles não precisam ser normalmente fechados, porque daí a botoeira física já é NF. Aqui também devemos trocar. E na programação do acionamento da bomba 2, nós erramos aqui na chave local remoto, porque deve haver um contato NF e um contato NA. Dois contatos opostos, tanto para a operação local, quanto para a operação remota. Então, vamos fazer como está aqui no código da bomba 1, que está correto. Então, o primeiro é normalmente fechado, o controle local, e o controle remoto, ele é normalmente aberto. Feito isso, corrigimos alguns erros que estavam no vídeo anterior, e agora com essas pendências resolvidas, vamos para a programação analógica. Então, vamos aqui na nossa rede 3, podemos inclusive vir aqui no gerenciamento e já habilitar ela, para já ficar pronta para ser executada. E para fazer o controle analógico, nós vamos precisar usar os blocos de função. Então, para inserir um bloco de função, vamos aqui em bloco funcional, escolhemos aqui algum espaço da nossa rede, e inserimos o bloco. Aqui podemos escolher de vários tipos de blocos, temos blocos matemáticos, de controle de processo, comparação, etc. Temos inclusive blocos bem avançados, muito utilizados também na indústria, como por exemplo, um bloco PID, de controle proporcional integral derivativo. Nós não vamos ver esse bloco aqui, PID, porque ele é bem mais avançado, e eu realmente não tenho a base matemática necessária para ensinar alguma coisa, falar sobre este tipo de bloco mais avançado. Nós vamos fazer um controle simples, liga e desliga de temperatura, aqui na nossa programação analógica. Caso você queira ver mais sobre os blocos analógicos, eu recomendo que você leia os manuais do Conf700, que a Smart tem, que fala também um pouco sobre esse controle PID. Outra recomendação minha é você acessar um canal no YouTube, de um cara chamado Felipe Laranja, que é um dos poucos conteúdos que eu, pelo menos, achei sobre a planta didática da Smart no YouTube. Nesse canal ele fala também um pouco sobre a implementação desse controle PID. Então vamos achar aqui o bloco que nós queremos, que é o bloco ICT, íntegra constante, ou constantes inteiras, de números inteiros. Nós necessitamos usar esse tipo de bloco aqui no Conf700, sempre que a gente queira gerar números analógicos para serem usados de parâmetros para as nossas funções, para as nossas entradas e saídas analógicas. Vamos aqui dar uma tag de usuário ICT.01 para obedecer o padrão de tags do projeto Caracol. E como comentário, vamos colocar aqui uma descrição dizendo que é para o controle manual das nossas entradas e saídas analógicas. Temos aqui parâmetros. Nesses parâmetros aqui vamos definir o valor de cada uma das constantes. Então aqui a gente pode definir um valor analógico. O Conf700, é bom falar isso, ele interpreta todas as entradas analógicas, de 4 a 20 miliampéres e outros sinais analógicos também, como um valor ele converte para uma escala de 0 a 10 mil. O 0 representa 0%, e o 10 mil representa 100%. Então se eu quisesse que um valor fosse 100%, bastava eu colocar aqui 10 mil no meu parâmetro analógico. Por enquanto vamos deixar aqui tudo em 0, porque nós vamos alterar esses parâmetros depois pelo nosso supervisório. Então vamos deixar aqui só mais um bloco de controle manual. Podemos aqui já fazer a conexão. Todo bloco do Conf700 vai ter uma entrada chamada EN, que é uma entrada de ativação, ENABLE, e ele vai ter uma saída ENO. A saída ENO vai ser verdadeira, ela vai conduzir a energia do barramento ladder, sempre que o bloco estiver funcionando corretamente. Se ocorrer algum erro, essa saída vai ser desligada, por assim dizer, e não vai passar energia. Então é muito comum que você faça a interligação de uma saída ENO de um bloco na entrada ENO de outro, porque daí assim que o primeiro bloco falhar, os outros não vão ser executados, porque essa saída aqui vai para falso. Bem, aqui vamos dar umas tags de usuário para ficar mais fácil reconhecer cada uma dessas saídas. Então, clicando com o botão direito do mouse, deve aparecer esta janela aqui para definir a tag de usuário. Segundo o padrão do projeto Caracol, todas as tags para blocos de função começam com B ponto. Então aqui vamos usar B ponto, e vamos usar essa constante para atribuir a vazão da nossa válvula pneumática do tanque de aquecimento. Então vai ser vazão da válvula do tanque de aquecimento. Aqui vamos dar uma tag também B vazão da válvula do tanque de mistura. E aqui vamos dar uma tag B temperatura manual para fazer o controle manual de temperatura. Então aqui, essas tags podemos configurar pelo supervisório. Vamos criar mais algumas tags, mais algumas constantes na verdade, para a gente poder fazer um controle automático de temperatura. Um controle liga e desliga, ou um off. Então vamos precisar de mais quatro tags, quatro constantes. Cada bloco de constantes oferece apenas três, então vamos ter que criar mais dois blocos de constantes inteiras aqui. Então voltando aqui nos blocos de função, escolhemos um espaço livre, procuramos na nossa lista a função que queremos, damos uma tag do usuário, algum comentário, esse aqui vamos usar para o controle, controle on, off, de temperatura, temperatura, e agora aqui vamos ter que fazer algumas modificações. O primeiro parâmetro que vamos ter que ter é o valor do zero analógico. Então qual o valor que vai ser desligado para o nosso conversor de potência? Vai ser zero. Agora precisamos do valor do 100% analógico, que é o 10.000. Com isso, nós vamos usar esses valores para ligar e desligar o conversor de potência, porque o nosso controle de temperatura vai ser feito ligando o conversor, aquecem as resistências de imersão, desligando, para o aquecimento, e a temperatura vai se mantendo constante com essa atitude de liga e desliga a resistência de imersão através do conversor. Aqui também, esse terceiro valor nós vamos deixar em branco, vamos deixar para o próximo bloco para ficar mais claro. Podemos deixar em zero aqui mesmo, damos ok. Vamos colocar as tags. Vamos colocar aqui b.0%analógico. Inclusive eu vou pôr só an, porque provavelmente o 100% não vai caber a tag. E aqui vai ser b.100%an de analógico. Vamos criar aqui um último bloco de função. ICT novamente. ICT 03. Controle on off de temperatura. E com parâmetros aqui vamos colocar um set point máximo e um set point mínimo. Ou seja, a temperatura mínima que nós queremos que o tanque de aquecimento se mantenha com o seu líquido, de processo, e a temperatura máxima. Então, eu vou colocar aqui como valores os correspondentes a 40 e 50 graus. Porque eu quero deixar a temperatura entre 40 e 50 graus. só que para colocar os valores aqui analógicos nós teríamos que ter um parâmetro, nós teríamos que fazer a primeira linearização, escalonamento da variável dos transmissores de temperatura, para saber qual que é a temperatura que eles vão ler, qual que é o valor analógico que eles vão indicar quando estiver em 40 em graus e quando estiver em 50 graus. Como a gente ainda não fez essa parte, eu vou colocar depois na hora da adição aqui no vídeo quais que seriam os valores que você tem que colocar aqui para 40 graus e qual você deve colocar aqui para 50 graus. Então, o parâmetro 1 vai ser um valor x e o parâmetro 2 vai ser um valor y. Vamos deixar em 0 por enquanto até estar feita a parametrização dos sensores e a gente poder ter o valor correto. Por fim, vamos interligar todos esses blocos de função ao barramento ladder. Apenas colocar aqui indicando que é o setpoint máximo e mínimo. Setpoint máximo, setpoint mínimo, inclusive. E aqui é o setpoint máximo. Salvo. Vamos fazer a interligação no barramento. Então, interligamos aqui. E por fim, isso está recomendado inclusive no manual do usuário do CONF700, o manual desenvolvido pelo SMAR, que para você terminar um bloco de função, a última saída ENO, você deve sempre conectar a uma bobina ligada a uma variável virtual que não seja utilizada para nada. Porque senão, a verificação de configuração vai indicar algum erro. Então, vamos aqui em tags, escolhemos os grupos virtuais, vamos em tag de usuário para enxergar o que estamos fazendo. Não temos aqui nenhuma variável para ligar nos blocos de função. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos na nossa tabela virtual global, sim, e vamos adicionar aqui uma tag só para a saída dos blocos de função. Então, v.nouusado. E vamos deixar como descrição que são as saídas não usadas dos blocos de função. Agora que já demos um nome para essa tag, podemos atribuí-la aqui. vamos agora para o controle de temperatura, liga e desliga. Então, para fazer esse controle, eu primeiro vou precisar de mais alguns módulos virtuais, uns pontos de módulos virtuais. Então, eu vou aqui na página de módulos virtuais, vou sair inclusive da página de ladder, e vou adicionar um módulo virtual que vai ser só para o nosso controle on-off. Adicionamos um módulo virtual, vamos colocar um comentário que ele é para o controle on-off. Controle on-off. E aqui na tabela virtual, vamos dar um nome para ele, EVM2, módulo virtual, módulo virtual, que é para o controle on-off. em detalhes de pontos, vamos ter que criar aqui algumas variáveis, a primeira é para você ligar e desligar o controle on-off, o controle manual, para ir de manual para automático, então vamos criar uma variável v. manual automático, e ela faz a seleção de temperatura manual automático, seleção do controle manual automático, e vamos criar também uma variável que vai ser para ligar ou desligar o nosso conversor de potência, então vamos criar uma variável, liga ou desliga o conversor de potência, liga ou desliga, liga ou desliga conversor de potência, criamos aqui mais um módulo virtual com duas variáveis, podemos já voltar para a página de ladder, e vamos aqui adicionar um contato normalmente aberto, que vai servir para ativar ou desativar os blocos que a gente vai colocar aqui em diante, e vamos colocar como tag para acionar esse contato, o nosso controle manual e automático de temperatura, seleção do controle manual e automático. Agora devemos colocar dois blocos, um bloco para comparar se a nossa temperatura que estamos lendo é maior que o setpoint mínimo ou menor, e outro para comparar se a nossa temperatura é maior ou menor que o setpoint máximo. Então, vamos aqui nos blocos funcionais novamente, vamos adicionar um bloco, e agora vamos achar o bloco l t, que é para comparar se um número é menor que outro, que é menor que outro, que é menor que outro, etc. Então, l t 0 1, e vamos fazer a comparação com o setpoint mínimo desse bloco de função. Comparação com o setpoint mínimo. aqui, aqui temos um parâmetro que é um parâmetro extensível. Então, a gente poderia comparar vários valores analógicos para ver se um é menor que o outro, que é menor que o outro, então, em uma sequência. Como nós vamos comparar apenas dois valores, que é uma comparação de valores mais comum, a gente vai manter esse valor aqui, mas ele poderia ir até 14 valores de comparação. Mantendo em dois, deixamos aqui, e agora, criado o bloco, temos duas entradas, a entrada em um e a entrada em dois, que foram as duas entradas que a gente definiu. Então, como funciona esse bloco? A entrada em um, a entrada mais acima, ela sempre vai ser menor que a entrada mais abaixo. Então, aqui, nessa entrada, nós vamos colocar como tag, vamos aqui para definir as tags, vamos achar a entrada analógica dos nossos transmissores de temperatura. Então, temos aqui o transmissor de temperatura do tanque de aquecimento, e a temperatura que ele vai ler, ela tem que ser menor que o setpoint mínimo. Então, devemos aqui achar o setpoint mínimo, que a gente vai definir novamente através daquelas constantes, então, o setpoint mínimo está aqui. Ele é uma saída desse bloco de função ICT03. Então, vamos aqui, clicamos aqui, e em tag, nós temos que achar aqui saídas do bloco de função, e achar o nosso bloco de função que tenha saída do setpoint mínimo. setpoint mínimo, e aqui na nossa saída, nós vamos ligar uma bobina de set ou reset. Então, aqui ligar uma bobina set e explicando como vai funcionar essa comparação. Se a temperatura do tanque de aquecimento for menor que o setpoint mínimo, ele vai setar, ou seja, ele vai ligar o nosso conversor de potência para a temperatura esquentar através do aquecimento da resistência. Então, vamos aqui adicionar a nossa tag para o nosso grupo virtual de ligar e desligar o conversor para ele ligar o conversor no caso. E aqui temos a comparação com o setpoint mínimo. Agora, vamos fazer uma coisa parecida, vamos fazer a comparação com o setpoint máximo para ele desligar o conversor de potência quando a temperatura máxima for atingida. Então, vamos aqui adicionar um novo bloco funcional. O bloco que vamos adicionar agora é o bloco GT, que é para fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser uma sequência de um número menor que o outro que menor que o outro, vai ser uma sequência crescente. Então, um número é maior que o outro, que é maior que o outro, que é maior que o outro, etc. Então, vamos dar a tag GT01. Como comentário, vamos deixar comparação com o setpoint máximo. Comparação com o setpoint máximo. Vamos deixar apenas duas entradas de comparação mesmo. Damos OK. E já criamos um bloco bem parecido com o anterior. A diferença agora é que o número maior vai ser o número que está mais acima aqui nas nossas entradas. O nosso número aqui vai ser novamente a temperatura do tag de aquecimento como referência. Então, vamos nas entradas analógicas e pegamos a temperatura do tag de aquecimento e devemos comparar se ela é maior que o setpoint máximo. Então, vamos lá nas nossas tags e achamos a saída que tem a ver com setpoint máximo. Se ela for maior que o setpoint máximo, daí nós vamos resetar, ou seja, nós vamos desligar o nosso conversor de potência. Então, vamos criar uma bobina reset e vamos atribuir a ela uma tag relativa ao conversor de potência. Liga e desliga o conversor. Pronto. Devemos interligar esses dois blocos de função para essa entrada ser ativada pela saída anterior. Fizemos a interligação. E agora nós temos que selecionar se nós vamos ligar ou desligar o conversor de potência. Isso porque essas variáveis tanto o set e o reset são variáveis binárias. E o nosso conversor não trabalha com valores binários ele trabalha apenas com valores analógicos. Então a gente tem que ter um jeito de converter esse valor de 0 e 1 para 0 e 10 mil. Então vamos usar mais um bloco para fazer uma seleção binária. Então vamos aqui nos blocos de função e procuramos o bloco cell que é para fazer uma seleção binária. A tag dele vai ser cell 01 e o comentário vai ser seleção binária mesmo. Seleção Aliás vamos dar o comentário de liga e desliga liga e desliga o conversor. Feito adicionado o bloco aqui. Inclusive eu acho que vamos ter que mover esse bloco para outro lugar dar um ctrl x ctrl v acho que agora tem espaço. Então o que devemos fazer aqui devemos primeiro interligar esse bloco com os anteriores e agora o seleção binária o bloco de seleção binária ele funciona desse jeito. Ele tem uma entrada binária que é essa entrada sl e se ela for zero se não tiver energizada pelo barramento ladder a entrada em 1 vai ser a saída alt esse valor aqui que estiver aqui vai para a saída se ela estiver energizada daí o valor que estiver na entrada em 2 vai para a saída alt então devemos colocar opa devemos colocar aqui um contato aberto e atribuir esse contato nesta mesma variável virtual que a gente criou aqui para ligar e desligar o conversor então vamos fazer aqui apenas ligação e vamos atribuir aqui a tag liga e desliga conversor então quando essa variável for setada ele vai ativar isso aqui e vai fazer a seleção do valor analógico que vai corresponder ao 100% do conversor quando ela for resetada ele vai desligar esse contato e vai selecionar o valor analógico relativo ao desligamento do conversor que é o valor zero então temos que ter aqui os nossos dois valores analógicos de referência então pegamos a saída daquele bloco de função que tem o 0% e o 100% analógico então aqui vemos com a nossa saída do bloco de função do 0% e aqui 100% analógico podemos novamente colocar uma bobina não usada para encerrar essas conexões de ien e ieno bobina não usada está aqui saídas não usadas dos blocos de função e por fim vamos ter que fazer mais uma outra seleção binária agora esta última seleção binária é para definir se a gente vai usar esse valor que a gente calculou aqui que é o valor automático do setpoint liga desliga ou se a gente vai usar o valor manual que a gente pode inserir aqui nesse primeiro bloco de função que a gente vai poder controlar pelo nosso supervisório então vamos aqui numa próxima linha vamos aqui e vamos adicionar um novo bloco de seleção binária então bloco funcional cell para seleção binária esse vai ser o bloco cell.02 e a gente vai fazer aqui a seleção do controle manual ou automático seleção controle manual ou automático adicionado nosso bloco podemos ligá-lo diretamente aqui no barramento ladder e aqui o que vai definir essa seleção vamos colocar aqui um contato aberto o que vai definir essa seleção é aquela variável que nós criamos de seleção de controle manual ou automático então essa variável virtual vai ativar aqui esse bloco também e vai ser utilizada então grupos virtuais aqui variável manual automático seleção de controle manual automático podemos já criar aquela saída não usada para terminar esse bloco virtuais não usado e agora temos aqui enquanto estiver em zero ou seja enquanto estiver em manual a saída que vai para o nosso conversor de potência ela tem que ser a nossa constante que vem diretamente aqui do bloco de função em ct1 agora quando ela estiver no modo automático ou seja se a variável estiver em 1 a saída aqui tem que vir desta saída aqui do in 2 ela tem que vir dessa última seleção binária aqui que vai para que define se você está com o controlador ligado ou desligado conversor ligado ou desligado então aqui vamos em cell e vamos aqui escolher a saída do bloco de função que tem a ver com a nossa temperatura manual então aqui a temperatura manual e aqui temos a nossa temperatura automática que é a saída desse último bloco de seleção aqui inclusive eu vou mudar aqui o nome da nossa tag de usuário para b.temp.auto de automático auto para ficar mais fácil de identificar então aqui saída do bloco de função b.temp.auto por fim depois de ter feito toda esta seleção nós deveríamos colocar aqui como a tag final de saída a nossa saída analógica do conversor de potência vou já salvar inclusive a nossa programação aqui e eu teria que vir aqui em saídas analógicas escolher aqui o segundo grupo do módulo virtual e aqui o CLP controle analógico do conversor de potência eu não vou fazer isso por que? segundo eu estava testando já fiz alguns testes com o conf700 quando você faz isso você atribui essa tag aqui ele até funciona mas no momento que você salva a programação o conf700 ele primeiro dá um erro porque ele tem um bug desconhecido ele tem um bug nessa programação então ele dá um erro quando você usa essas duas saídas do segundo grupo de saídas analógicas se eu adicionasse essa tag ele ia dar erro e quando você salva o arquivo ele dá um erro quando você abre o arquivo novamente ele simplesmente dá uma mensagem que o arquivo estava incorreto e ele remove essa tag que você colocou aqui então o que eu vou fazer eu não vou salvar com a tag da saída analógica do conversor embora fosse o mais lógico a fazer e eu vou colocar essa tag apenas na hora de passar a programação para a planta didática e eu vou passar essa programação inclusive com a tag direto sem salvar antes para ver se pelo menos com isso a gente consegue fazer o controle funcionar na planta mas salvar o arquivo você não vai conseguir então não adianta você vir aqui e colocar essa tag ele não vai conseguir funcionar ele vai dar um erro depois quando você vier aqui em salvar eu vou tentar aqui inclusive remover padrão cortar pronto consegui remover a tag não vou deixar com essa tag vou salvar o arquivo sem ela mesmo ficar em sim ele conseguiu salvar salvo normalmente e agora quando a gente ver a parte de monitoração da planta aí sim nós vamos adicionar aqui que é a tag da saída analógica verdadeira para o nosso conversor de potência e vamos mostrar na prática funcionando o nosso controle analógico on off ligue e desliga de temperatura então nesse vídeo já conseguimos fazer toda a programação digital terminamos de ver a programação analógica nos próximos vídeos nós veremos a parte de monitoração da nossa planta e depois disso começaremos a entrar na parte do supervisório especificamente com o escada BR então é isso eu vou ficando por aqui e até mais e até mais